Deixa o sol brilhar Se quiser saber, menina, como eu gosto de você Pergunte à menina dos meus olhos e guarde bem o que ela vai dizer Deixa o sol brilhar, deixa a chuva cair Já já vai por lá, a cor do meu lindo sorriso Se quiser saber, menina, como eu gosto de você Pergunte à menina dos meus olhos e guarde bem o que ela vai dizer Deixa o sol brilhar, deixa a chuva cair Nada vai mudar, a cor do meu lindo sorriso Se quiser saber, menina, como eu gosto de você Pergunte à menina dos meus olhos e guarde bem o que ela vai dizer Deixa o sol brilhar, deixa a chuva cair Nada vai mudar, a cor do meu lindo sorriso Deixa o sol brilhar, deixa a chuva cair Nada vai mudar, a cor do meu lindo sorriso Lay-na-na-na-na-na-na-na